Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, como vocês viram aí no título do vídeo, estou indo atrás de um presente top para a Thaís Hoje é sexta-feira e domingo é dia das mães e o Cauêzinho tem que dar um presente para ela E eu tive a ideia de dar um celular para ela, pelo seguinte, o celular que ela tem é um iPhone XS Só que ele já é um pouco meio antigo e ela precisa de um celular melhor, como ela quer usar para o Instagram dela, para as coisas, ela precisa de um celular melhor Então eu pensei em dar um iPhone 14 para ela, estou indo atrás de ver se consigo um para hoje Como amanhã é sábado a gente vai sair para poder gravar, não vai dar tempo E eu quero fazer uma surpresa para ela, quero que o Cauêzinho dá esse presente para ela de surpresa, sem ela saber no dia das mães Então eu vou atrás, ver se a gente encontra esse iPhone, o Ed está aqui comigo, será que a gente vai encontrar o Ed? Acredito que sim, né? Vamos tentar Será que ela vai gostar? Ah, quem não gosta, né? Um iPhone 14? Galera, o meu iPhone, ele é o 14 Pro Max de 256 GB E eu vou ver se eu encontro mais ou menos com isso aí Um iPhone Pro Max, 14 para ela, para ela poder utilizar aí também Eu acho que ela vai gostar, hein, o Ed? Também acho Vamos ver se a gente encontra, ó Agora já deve ser o que? Umas 4 horas da tarde? Mais ou menos, umas 4, 4 e meia Mas tem mais ou menos duas horas para poder encontrar um iPhone hoje ainda Vamos atrás, vamos correr atrás dele Galera, já deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito Já curte aí, ó, comenta aí no vídeo o que vocês acham Se você ia gostar de ganhar um iPhone 14 Deixa ali nos comentários aí E acompanha o vídeo aí que a gente vai atrás desse iPhone Bora lá Vamos atrás aqui Vamos atrás desse iPhone Será que não vai encontrar? Vamos sim Olha quem tomou banho Galera, consegui o celular lá em casa e eu vou mostrar para vocês Top Galera, consegui o iPhone da Thaís, cara Ó, esse é o iPhone 14 Pro Max 128 GB O que você acha, velho? Você acha que ela vai gostar? Essa é top demais, eu acho que vai Galera, se liga só, velho Vocês vão ver primeiro aqui Lacrago Essa é top, hein? Dourado, galera Peguei um dourado para ela Zero Zero, zero, bala Será que ela vai gostar? Ah, com certeza Cara, ele é muito top E veio um carregadorzinho de brinde também E agora Eu vou ter que embalar isso daqui Só que eu estou pensando em trolar ela, velho Ah Estou pensando em... Dar outra coisa, sabe? Zoando ela e depois manda o carro entregar isso aqui Se a gente colocar, sei lá Uma outra... Um outro celular velho aí Ou uma boneca Algum brinquedo, alguma coisa assim Eu tenho a caixinha do meu Enquanto depois eu vou acompanhar um celular velho Eu vou fazer alguma coisa assim, cara Vou dar uma... Galera, acompanha Eu vou ter uma ideia ainda Hoje é sexta-feira E eu vou entregar isso aqui no domingo Quem vai entregar na verdade é o Cauê Só que eu vou preparar uma trollagem para ela Ela está me trolando muito Então eu vou preparar uma trollagem para ela E depois, é claro A gente já vai colocar para ela Eu acho que ela vai adorar Mas eu vou trolar ela nessa daí Então vai acompanhando esse blog Bom dia, Cauêzinho Bom dia E aí, está preparado para o dia das mães? Sim E aí, olha aí Vamos trolar sua mãe? Vamos Galera Quem está acompanhando aí Sabe que eu vou dar esse iPhone aqui Eu não Quem vai dar o Cauêzinho Para a mamãe dele, né Cauê? E a gente vai trolar Colocar um tênis aqui Velho dela Nessa caixa Que é um tênis da Nike Na caixa da Adidas E ela vai entregar isso aqui para trolar E depois eu vou trolar Vou colocar uma roupa dela mesmo Num saquinho desse daqui da Shen E depois, por final A gente vai dar o iPhone para ela Beleza, Cauê? Aham É sacanagem um tênis da Nike e na Disney Na Adidas, né? É sacanagem Vamos preparar aqui? Sim Galera, a gente vai preparar as embalagens aqui Daqui a pouco eu volto com vocês A Thaís foi lá na mãe dela Para dar o Feliz Dia das Mães para a mãe dela Então, eu e o Cauêzinho Vai preparar aqui rapidão Antes que ela chegue Beleza, Cauê? Sim Bora lá Galera, Thaís chegou Cauêzinho Dá um grito E entrega para ela É o Feliz Dia das Mães Obrigado, minha amiga Não, não deu o presente Não deu o presente Feliz Dia das Mães Obrigado Eu não tinha embalagem Aí o Cauê pôs assim mesmo Ela não gostou, Cauê? Eu acho que isso daqui já é meu Será que, Cauê? Você não comprou? Nossa, não Não, você comprou? Hum Não, não comprou Então, na gente, você comprou? 15 reais 15 reais? Eu queria me dar um abraço Obrigada Pera aí que o seu presente de verdade está aqui Vai lá Vai lá Vamos ver se ela vai gostar, né? Vem, Cauê Parece o primeiro Ela não gostou? É um preço aqui, ó Ah, mas, ó Você comprou um Tênis para ele Comprou um para mim Da Nike Da Disney Da Disney Gostou? Eu acho que esse aqui também já é meu Ah, olha, Cauê O que está acontecendo? Qual que é a loja que você comprou? Eu comprei um Tênis da Nike E eu acho que esse aqui está bastante usado Ixi, Cauê Não tem problema Dá um abraço aí Obrigada, meu amor Você é o presente da minha filha Cauê, eu acho que ela não gostou não, cara Gostei sim Obrigada, meu amor Vai lá no banheiro lá, Cauê Tchau Agora tem um último Será que vai acertar, Cauê? Mais um presente? Você está de zoeira na minha cara, né? Vai, Cauê Vocês me deram dois presentes que já é meu Vai, 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 vai Será que esse aí já é meu também? Não Se não for vai ser, né, Cauê A gente quebrar O que tem aí? Uma auto-sacola Uma cachorra desse tamanho Pesada Olha Só que eu vou enxergar Eu não acredito Você está de brincadeira Ah, já é dela, né, Cauê? Então pega de volta Você está brincando Ih, pelo jeito não gostou, hein, Cauê Pode deixar cair Eu não abri Só puxar cair Vocês são loucos? Vocês são loucos? Vocês são loucos? Ai, que me dá refil, assim, ó Você disse que estava querendo uma mãe Que lindo Ai, já dá uma dor de chorar Obrigado, filho Olha que cara dele Ele queria pra ele Obrigada, amor Gostou da sua loja? Ah, não sei se sacanil, vocês pegou As roupas, eles não é pet Gente, né, não guardaram Gente, vocês são loucos? Ele tem que comprar um celular? Olha, o Cauê te deu um presente de 7 mil reais Hoje E aí, Cauêzinho? Ele queria pra ele E ontem eu fui lá na loja Comprei a capinha pro meu Ah, mas eu ia falar o quê? Eu ia falar o quê? Falar, não, não leva? Aí você ia desconfiar Olha, eu comprei a capinha novinha pro meu Ontem, ó Olha, o meu é um XR, né, amor? XR Aí já estava quebrado aqui, ó Está meio surradão E o áudio dele não está bom ainda Arranca o lacre do seu ali Pro pessoal ver a cor Nossa, agora dá pra fazer uns stories Então Pra gente que trabalha com celular, né Às vezes o povo fala assim Ah, é luxo Mas não é A gente que trabalha com celular É, ferramenta, eu trabalho Ai, Tiago, estou até tremendo Vai derrubar, gente Qual que é esse? É igual o meu O 14 Pro Max, é Igual o seu? Igualzinho Só que o seu é de 128 GB Você é louco, Tiago Vai, arranca, vai, vai, vai Pra o pessoal ver Cauê, você é louco, Cauêzinho De comprar um celular desse pra sua mãe, Cauê Galera, ó Ó pra vocês verem como que é a imagem Eu estou gravando com o meu celular A imagem é bem melhor do que o GoPro Abre atrás, vamos ver Não, atrás já está bom Ah, ele já não tem Ele é dessa cor, pessoal Que cor que é essa? Ele é dourado Dourado E aí, gostou do presente? Nossa Senhora Ó, parabéns pelo seu dia Feliz dia das mães Ó Depois você configura ele Ai, obrigada, meu amor Você é um print encantado Você está triste Você não percebe que vai ficar triste? Ele queria um Ele queria um Obrigada, velho Eu não te amo Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aí A Thaís estava merecendo o celular Merecendo, merecendo Mereceu muito não Mas ela estava precisando Mas ela não vai chorar Tamo junto, galera É nóis A Thaís está merecendo o celular Mereceu com o celular E foi ae Ouviu Eu não sei Como o celular Mereceu com o celular Mereceu com o celular Mereceu com o celular Mereceu com o celular